Com ônibus lotados, falta de segurança para os passageiros, motoristas e cobradores, além dos atrasos, o transporte coletivo de Curitiba deixou de ser referência. O idealizador da rede integrada e das canaletas exclusivas avalia que o sistema parou no tempo e está defasado. Curitiba já foi modelo de transporte coletivo para o Brasil e o mundo nas décadas de 80 e 90, principalmente pela criação de estações tubo como essa, que facilitam o embarque e o desembarque de passageiros. No entanto, a realidade de hoje é bem diferente. O que se vê são sempre terminais lotados e muita reclamação. Sete e meia da manhã, ônibus lotados e passageiros exprimidos, correndo riscos. A gente anda nesses ônibus aí apertados toda a vida, né? Que nem eu estava falando para a senhora aqui, eu sou idoso e estou aqui, risco aqui, não pode ficar aqui. Mas a gente não tem que ficar, não tem outra condição de andar nos ônibus. Todo dia é a mesma coisa. Tudo aí para que hora ainda? Seu Rodinei reclama com uma lembrança agora distante. Em 1974, foi criado na capital paranaense o sistema integrado de transporte. O prefeito era o arquiteto Jaime Lerner. Um sistema que foi pensado para ter canaleta exclusiva, embarque rápido. Então, você não pode esperar mais do que um minuto. Se a coisa, se está hoje, se isso não está ocorrendo, é porque falta qualidade na operação. Isso pode ser melhorado. Até os anos 90, faixas exclusivas, estações tubos, ônibus biarticulados e tarifa única para mais de uma condução, eram sinônimo de modernidade. Mas não houve avanço. Um sistema que hoje já transporta dois e meio, dois milhões e meio de passageiros, é que precisa ser melhorado. Eu acredito que o futuro está na superfície, mas tem que ser muito bem operado. Daí você pega a condução, lotado, chega com empurra de manhã e de tarde, chega em casa tudo quebrado. As manifestações do mês passado pressionaram o poder público, que promete agora voltar a priorizar o sistema de transporte coletivo. Existem muitos desafios. A qualidade do serviço, no nosso entendimento, precisa ser melhorada. Nós trabalhamos nesse sentido. Existe uma série de projetos de melhoria que estão sendo desenvolvidos. Mas é importante ter claro, não existe acomodação e o nosso grande esforço é de manter Curitiba na liderança, no tocante ao transporte coletivo. Quem precisa do ônibus já se cansou de esperar em pé. Muito cheio. Se você não quer se concentrar, você nunca consegue. Sempre em pé. Às sete, a partir das cinco da tarde, e às sete da manhã, horrível. Muito ruim. Não que outras capitais brasileiras tenham sistemas melhores, né, Vili? Mas poderia ter evoluído mais Curitiba. É, Roberta. E nesses 30 anos, vai fazer 30 anos, o que aconteceu? Ele ficou mais lotado e mais lento. E aí as pessoas perguntam, por que o povo está enfurecido nas ruas? Um dos grandes motivos, não só o preço da tarifa, é a forma como a população é tratada. A forma do ônibus lotado, do ônibus lento, da questão do risco, e que você paga muito caro por isso. E o sistema não melhora. Claro, a pessoa todo dia está sofrendo, todo dia está apertada, todo dia está sendo maltratada, tem o momento da explosão. Quando há essa explosão, as pessoas realmente têm mais estímulo para ir para a rua, começando pelo próprio transporte coletivo, que é bonito, mas é ruim. Ele é bonito para aparecer na televisão, para aparecer em fotografia, em cartão postal. Mas as pessoas, a ideia é tratar como gado, colocar o máximo lá dentro possível para faturar em cima da tarifa. Vamos lembrar, antes da criação desse sistema, as pessoas andavam sentadas nos ônibus. Já começava a aparecer a lotação no espaço do meio. Ali, em 74, quando foi colocado o expresso, se oficializou que passageiro tinha que andar de pé. Por quê? Aí colocaram em volta os banquinhos apertados e a maioria, a grande maioria, andava em pé no ônibus. E a cada freada, ou então uma hora, uma hora e meia que você ficava lá dentro, nesse aperto e jogando as pessoas para lá e para cá. Essa é a lógica, colocar o máximo possível, cobrar de todo mundo, ganhar dinheiro. A prefeitura, em muitos casos, ausente, não liga, faz só jogo de cena. Agora vamos ver se sai alguma coisa. Porque tem pelo menos três forças aí, no momento, dizendo que vão trabalhar o Tribunal de Contas, a própria prefeitura, que faz quase seis meses que está tratando desse assunto, e os próprios vereadores. Dos vereadores, se sai alguma coisa, vamos comemorar. Mas é pouco provável. Tem muita gente comprometida com o esquema e, no passado, inclusive, hoje eu não vou dizer, porque não temos provas, mas no passado todo mundo sabe. Vereadores que eram eleitos e bancados pelo sistema do transporte coletivo, pelas empresas de ônibus. Claro que eles não iam trabalhar por você, iam trabalhar pelos patrões, no caso, os empresários dos ônibus.